Fala aí galera, beleza? Aqui que fala o Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo em canal... Fala aí galera, beleza? Aqui que fala o Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo em canal... Falei meio errado, mas vamos pro vídeo... Bom, hoje eu vou falar pra vocês um pouco a respeito do canal, mano... Por que eu não trouxe vídeo ontem... Eu trouxe sim, trouxe uma live... É, deixa eu colocar aqui... Bom, mano, ontem eu trouxe só aquela live lá, fui curtindo, bateu muitas visualizações... Mas mano, eu trouxe aquela live só pra avisar vocês que vai ter um torneio rolando no canal, beleza? De Clash of Royale... Royale, sei lá, Royale, Royale... Ah, sei lá! E tem bastante gente participando já, tem eu, o Vinícius, o Juninho, o Everton... Uns caras aí, beleza? E bom, galera, eu espero que, mano... Que dê tudo certo, eu vou tá fazendo outra live hoje de madrugada... Eu acho, galera, eu acho que eu vou tá fazendo outra live de madrugada... Meu... Mano, eu não sei falar, velho... Pelo amor de Deus, eu ganho muito... E, mano... Eu acho que eu vou tá fazendo outra live... Não sei, não sei... Talvez eu possa fazer, talvez não... Então... É isso aí... E no canal do Vinícius também vai tá saindo lá... Mais uma live hoje do sorteio de... De uma conta do Clash Royale da Arena 10, beleza? Descreve pra... Pra você tá concorrendo ao sorteio, tem... É só você fazer a seguinte... Como que eu falo, mano? Calma aí... É só você cumprir as seguintes... Atividades... É, atividades... Primeiro, você tem que se inscrever no canal do doador da conta... Que é o Juninho AMG... E a meta pro canal dele é 170 inscritos... Tem que se inscrever no meu canal, a meta é 170 inscritos... Se inscrever no canal do Vinícius, a meta é 270 inscritos... Acho que é 270 inscritos... E, mano... Vocês tem que fazer isso e deixar nos comentários assim... Hashtag sorteio... E dá like na live, beleza? Assim você pode tá concorrendo a... No sorteio, tá? Ele adiciona o seu nome lá... Aí no dia do sorteio ele... Só clica lá, sortear... E vai que o seu nome... Sai e você, né? Bom... E também... Pro sorteio começar, pra ele... Sortear quem vai ganhar... Os canais meu, dele... E... Do... Do Juninho... Tem que tá batendo essas metas... Com... O do Juninho é 70... 170... O meu 170... E o do Vinícius é 170 também, beleza? Não, 270, beleza? Tem que tá batendo essas metas... Se não bater... O sorteio não vai rolar ainda... Mas... Quando bater essa meta, né? Já vai... Sortear...